Vem que a festa vai começar E quem quiser pode chegar Boa tarde Sinara, seja bem vindo ao nosso Folia Geral Opa, um prazer enorme estar aqui hoje No Folia Geral Com essa alegria, né? Com essa folia toda E aí vamos de Sinara Vilas? Vamos da banda de Sinara Vilas? Antes do... Você tá acompanhado do... Luiz Fagundes no violão Luiz Fagundes, maravilha Mandar um beijo pra minha banda aí que tá assistindo Com certeza a galera da banda Vamos lá? Vamos de música já, né? Isso, vamos O que é, o que é Que não é doce de coco Mas adoça a sua boca O que é, o que é Que gruda no teu corpo Mas não é a sua roupa O que é, o que é Que não pega no teu pé Mas que quer toda hora O que é, o que é Que não é bomba de ar Mas enche a tua bola Adivinha, é Adivinha, é Não é difícil acertar Vai ser fácil adivinhar Adivinha, é Adivinha, é Te dou um beijo se você adivinhar Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amado Você, 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 você matou a charada Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Estou voltando Você falou agora há pouco ali Que deixou sua banda lá em Riachão de Acuípe A banda é composta com quantas pessoas? Isso, somos sete Sete integrantes De uma banda sertanejo aí Sertanejo Raiz Sertanejo Dançante E estamos trazendo aí nesse São João Forrozinho também Para a galera, né Que gosta de curtir Dançar coladinho Maravilha Então vamos completar um ano ainda Na verdade sou enfermeira Sou formada enfermeira Prós-graduada em pediatria E estou ainda Opa, Fagundi Você foi enfermeira Fagundi Fecha a cara Ai, torci o pé aqui Me ajuda aqui Pois é E a gente está entrando aí Estou entrando na verdade Na onda aí da música Que é gostosa demais E aí estou completando um ano Agora nesse São João Mas antes disso Você já tinha Já fazia música? Não, assim Fazia música de brincadeira mesmo Cantava aniversário de amigo Brincadeira Depois que fomos Levando a série mesmo Gravando um CD Que deu certo E graças a Deus está dando Vou pedir mais uma música Agradecer, Sinara Pela sua participação aqui O nosso tempinho já está acabando Mas vocês não têm outra oportunidade De voltar O Espaço Folia Geral está aqui As portas abertas Para você mostrar seu trabalho Obrigada Obrigada você também Repete o nome dele Que eu esqueci Fagundis Fagundis Isso, tá A gente agradece E o Espaço está aqui Mas faz mais uma para a gente Se tem Sinara Vilas Eu vou Você vai Com certeza Tô na balada Tô curtindo Tô dançando A galera tá chegando Só falta você Aqui só tem Alegria e azaração Meu uísque tá na mão Eu quero ver o chão tremer Gente bonita A galera se agita Pega a soma tá birita Vem que o show vai começar Vem que o show vai começar Chega pra cá Balançar Fazer zoeira Vai ter festa a noite inteira Bebendo Dançando Beijando Gritando Vem comigo dançar E o refrão é assim Vem que a festa vai começar E quem quiser pode chegar